Eu fui ministra do meio ambiente com o agronegócio crescendo a 2 a 3% e o desmatamento despencando. A diferença do Bolsonaro é que mesmo em crise econômica, mesmo com pandemia, ele faz o desmatamento subir por desmonte das políticas públicas, por desmonte dos orçamentos públicos e por incentivo aos criminosos. Agora o que está acontecendo é incomparavelmente maior. Nós implodimos, eu, Márcio Tomás Basto, 86 pistas clandestinas. Hoje nós temos 1.200 pistas clandestinas na Amazônia. Perdemos o controle... Para a madeira? Não, pistas para operar a ação de avião. Ah, tá. De voo criminoso para tráfico de droga, de arma, de garimpo, de pesca, de grilagem, de tudo. Quanto? 1.200 pistas clandestinas. Perdemos o controle aéreo, perdemos o controle terrestre, perdemos o controle por água. Então é um processo de recuperação pós-guerra.